Presidente do PDT de Campos do Itacazes, Caio Viana. Agora você vai ouvir o recado do coração. Boa noite a toda a militância do PDT aqui de Cabo Frio, da região dos Lagos. Boa noite especial para o meu querido amigo, prefeito Zé Bonifácio. Muito feliz em te ver aqui, Zé, com disposição, com saúde, com vontade de mudar o Rio de Janeiro, do lado do nosso grande amigo Rodrigo Neves. Dá uma boa noite especial ao Mirinho aqui, que também não vi há algum tempo. Fiquei muito feliz de reencontrar o Mirinho. O Mirinho foi um grande prefeito em Luzos. Agradecer muito, Jânio, a você pelo convite de estar aqui. Jânio é um amigo de longa data também. Me ajudou muito a construir a eleição em Campos. A gente pensou estratégia junto, pensamos como a gente organizar um time forte para mudar a cidade. Eu acho que a gente deu o nosso recado naquela eleição. Então, eu posso dizer a vocês aqui uma coisa. Vocês estão diante dos melhores quadros políticos que o estado do Rio de Janeiro tem para transformar a história do nosso estado. E eu estou muito feliz e empolgado de ver que, por onde o Rodrigo Neves passa, as pessoas se encantam com ele. Se eu hoje venho aqui para dar um testemunho, eu dou um testemunho de sexta-feira, de quando o Rodrigo esteve em Campos. E nós fizemos uma agenda muito parecida com essa daqui na cidade. E após o término da agenda, o meu telefone não parou de pessoas tecendo elogios a figura do Rodrigo por ser um cara competente, um cara de qualidade, mas um cara sobretudo humano, que tem sensibilidade, que tem carisma. Ele passou isso por onde ele passou na nossa cidade, ele deixou essa marca. E eu fiquei muito feliz de ver isso de pessoas que tinham, inclusive, um pensamento ideológico diferente, mas que enxergam no Rodrigo não uma política de ideologia, mas uma política que é preciso para poder consertar o estado do Rio de Janeiro. Um cara técnico, capacitado, que fez a melhor gestão de Niterói, entregando resultados. Eu hoje estou lá como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e estou aprendendo muito com uma gestão voltada a metas, planejamento, orientada a resultado. E tenho certeza que a gente vai ter muito para contribuir junto com todos vocês para a gente construir um estado do Rio de Janeiro mais forte. Eu tenho certeza, Rodrigo, que essa caminhada que começa nas bases do partido e que vai se aquecendo a cada dia, vem transformando o nosso partido, vem aumentando o desejo dessa militância de ter você governador do estado. Nós não estamos em campanha ainda, a gente sabe disso, mas o preparativo já está aqui acontecendo, os tambores já estão bufando e eu tenho certeza que todos vocês estão com muita vontade de, no momento certo, ir para a rua defender o nome do Rodrigo, defender esse projeto do nosso partido para que a gente faça um estado do Rio de Janeiro mais forte. Olha, Jami, muito feliz com essa militância que você reuniu. Isso mostra uma capacidade sua, do Zé Zin, de todas as lideranças aqui da região de aglutinar as pessoas, de trazer as pessoas para ouvir a gente falar sobre a política do nosso estado. E eu tenho certeza que você vai voltar a representar a nossa região aqui, querida região dos lagos, na Assembleia Legislativa. Estamos juntos, meu irmão. Vamos para a luta. Um grande abraço. E, Rodrigo, parabéns. Parabéns por essa grande caminhada que você está percorrendo no estado do Rio de Janeiro, que vai trazer bons frutos para a gente. Zé Zin, um beijo no seu coração, meu irmão. Tudo bem?